gravando, gravando os galerias, 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 eu vou jogar a goodgame aqui, a última vez no pc por que a última vez no pc? eu vou começar a jogar no celular que é melhor e eu estou aqui com um fã que invadir minha casa, yeah, yeah, é isso aí maluco, é isso aí maluco, cê quer ir lá mano Deixa a like Ele vai te soltar, hein Cuidado, cuidado Se você não deixar Eu vou na sua casa Pegar seu celular Tirar uma foto E postar no seu Instagram Ai, Deus Ai Não, não, não Não era pra aparecer isso num vídeo Agora eu tô envergonhado Gente, gente, gente Ah, não, não Esse é o Lucas Ele comentou aí Pra precisar de dicas Se eu precisar de recursos Eu falar com ele É isso aí, maluco Olá, meu pastor Tá vindo aqui Oi, gente Como é que cês tão? Eu cheguei aqui Porque meu amigo também veio Tá ok Ok, ok Gente Esse é o Lucas duas vezes Me atacou E atacou meu posto Agora Eu vou ter que mostrar Porque eu fui na casa Falar dele Falar com ele Tirar um papo Aham Fui Foi isso também E eu também fui, gente Tá com isso, mano Calma aí, calma aí Na verdade Fui eu que falei tudo Que que é isso? As pessoas não vão assistir o vídeo Pra sua casa Calma, calma Seu homofóbico Aqui, ó Gente, gente, gente Motivos É o nome da mensagem Quando Meu pai ou minha mãe Ia falar Cala a bola E a mensagem é a seguinte Como vocês sabem O Avarivaldo é alguém muito temido E eu escrevi assim Olá Vi que você me atacou duas vezes Não gostei disso Estava sem jogar Godgame um tempo Espero que você não ode mais Pois é só falar com alguns amigos E todos os dias você será atacada por cara E você tenta Prefiro que nos entendamos E ele virou meu amigo Porque eu sou muito temido Eu venho de qualquer um, mano Facinho Pode me atacar aí Que a gente vai vendo Atacar não Senão eu vou aparecer aí na sua casa Que isso Para com isso Tá sem musiquinha Tá, gente Eu não pus Acho que isso aqui Vai ser mais uma despedida Do Avarivaldo No jogo aqui de PC E O meu irmão tá rindo na minha casa Tentando gravar Falando essas ideias doido Mas Voltando ao assunto Voltando É A despedida do Avarivaldo Do PC E vou gravar uns vídeos assim Mais de zoeira E vou gravar pro celular agora Eu baixei o jogo de game lá no celular E vai ser melhor gravar lá A qualidade vai ser Melhor Porque aqui no PC não tem editor Que já tem Mas a Deus Minha internet melhorou muito Eu vou gravar esse vídeo Eu vou postar agora E tô vendo também que O G-Game tem Jogo que Dá mais visualização pro canal Então eu vou gravar mais com o G-Game É porque a galera tá gostando Então galera Foi o vídeo Foi o mapa de examenho Deixa o like Por favor Pra me ajudar Que bem Eu tava Um vídeo Mais de zoeira Que o PC Então Os vídeos de PC vai ser Zoeira total Assim Os vídeos de celular Vai ser mais sério Assim O PC Mostrando como eu sou bom Embora Eu esteja no livro 6 É isso aí mano Então é isso galera Deixa o like Se inscreve aí Por favor Tamo junto Tô brincando Vocês são demais São demais Bora chegar aos meus inscritos As meus inscritos As meus inscritos Falou galera Falou Tchau Tchau gente Tchau